Fala galera tudo certo? Espero que sim, aqui tá tudo tranquilo e eu tô fazendo esse vídeo exclusivamente para testar a nova câmera que eu comprei para fazer os vídeos aqui para o canal. Acho que foi a melhor opção dentro do meu orçamento nas condições que eu comprei e então eu vou fazer alguns testes antes de começar oficialmente a gravar os vídeos e tal. Então eu quero ver como é que vai ser o desempenho, posição da câmera, sobre a questão do áudio. Depois eu explico como é que como é que eu fiz para captar o áudio. Vou fazer um teste aqui já no terrão. Vamos ver como é que sai a questão de... A gente já consegue ver como é que fica. Peguei essa terra aí para já conseguir ver como é que fica a estabilização no off-road, né? Eu tô vindo num lugarzinho aqui que eu conheci faz não muito tempo, que é bem perto de casa e é tipo, entre aspas, o off-road mais perto da minha casa. Vamos ver o que nós temos aqui. Vixe, não queria molhar meus pés agora. Tá rodando uma pesca, hein? E aí, ópa! E aí, ópa! E aí, ópa! Bom, esse foi o primeiro teste, então, com a Hero 7 White. Vou fazer um vídeo mais para o fim da tarde, depois, com uma luminosidade um pouco menor. Vai estar de tardezinha já, então, a luz já não vai estar tão boa que nem agora. E vamos ver como é que fica o vídeo, vamos ver como é que fica a qualidade do vídeo, da posição da câmera, se o áudio vai encaixar legal. Mas, então, é isso, brisada. Esse foi o primeiro teste com a GoPro. E, em caso de qualquer dúvida, deixa um comentário aí, que assim que possível eu vou responder. Opa, deu B.O. ali. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa um gostei. E, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.